Hoje vim a ane eu para fazer uns vídeos que eu posso pôr aí a introdução ali na descrição dos vídeos Vamos ver no pocos segundos que eu faço para eles de vez em quando E aproveitei o set para fazer as minhas fotografias de macro que é o desafio 6 6 da semana que é doces e eu vou trabalhar o macro Estou com uma saída no limpo E vai ficar fixa Eu posso mostrar as fotos aqui Uma aqui, outra aqui Outra, outra, outra Outra, outra, outra Som-te doces Ha, ha, ha Tchau 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 Mais uma encomenda Olha, desta vez já chegou cedo-feo, desde já. Normalmente um das coisas que têm para chegar para mim é podes chegar dia 10. Chega para a idade. Um dia e vinte, alguma coisa assim. E a computação. As minhas capas para o meu macas. O que é isso? Lose forevers. Eu quero viver para sempre. Acho que sim. E trabalhar toda a minha vida. Como um cara de droga. Compartilhe. Apenas se esqueçam de ver que a gente se esqueça. Fui para a nova 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 nova. Já está a nova nova nova. Já está a nova nova. Já está a nova nova.